Os dois servos possuem mais de três meses de idade e estão em recuperação no Hospital Veterinário da UPF. Trazidos por órgãos ambientais, um deles precisou de cirurgia em uma das pernas. A coordenadora do hospital, Michele de Ataíde, explicou que os dois são de espécies diferentes e foram resgatados em dois locais. O pequeno macho, o mais cinzento, que é o catingueiro, ele chegou um filhote, ele foi encontrado por civis e trazidos por policiais também com fratura. Ele estava do lado do corpo da mãe, a mãe estava morta perto de rodovias, um grande problema aqui nosso de atropelamentos no Brasil, em modo geral, e ele estava fraturado. Então, ele chegou após a estabilização de todo o quadro, mamando todos os cuidados de filhote e ele passou por cirurgia. Ele tem um implante óssea no fêmur, que a gente está acompanhando. E assim que ele receber alta desse implante, a gente acaba destinando ele juntamente com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E a fêmea, ela foi encaminhada pelo IBAMA, IBAMA Rio Grande do Sul, que ela também foi encontrada órfã no campo, assim, não se sabe a procedência da mãe, e foi criada na mão, também como órfã em si. Então, ela foi destinada para cá para aguardar um momento para a destinação conjunto. O casal de servos recebe cuidados diários dos médicos veterinários e bolsistas da biologia e da medicina veterinária da UPF. Basicamente, eles passam a noite numa estrutura interna e, durante o dia, são soltos numa área cercada, para comer e se movimentar. São mamíferos, são pseudoruminantes, eles possuem as quatro câmaras de gestores, assim como os ruminantes verdadeiros, né, como vaca, ovelha, caprinos. E, na verdade, eles comem de tudo, né, então eles comem pasto, eles comem vegetais, eles comem brotos. E, aqui no hospital, a gente tem oferta maior, né, inclusive de todos os nutrientes conjuntamente através de ração. Tem um poder de corrida e de salto muito grande, né, é a defesa deles, né, da fuga em si. E, também, eles são muito ativos, né, então, em qualquer momento, as orelhas estão em pé, eles estão alertas a qualquer movimento. E, qualquer movimento estranho, diferente do que eles estão acostumados, eles vão fugir ou atacar. Matar, perseguir, caçar ou apanhar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização, é crime ambiental e, além de multa, prevê detenção de seis meses a um ano de reclusão.